Aqui no canal já fizemos vários vídeos a respeito do Megalodon, mostrando seu tamanho, seu peso, seus dentes e muito mais. E o gigante está de volta com novidades aqui no canal, isso porque recentemente cientistas fizeram novas descobertas. E é sobre isso e um pouco mais que iremos mostrar no vídeo de hoje, as novas descobertas que saíram a respeito do Megalodon. Mas antes de se inscrever no canal se não é inscrito, e como de costume vai deixar logo seu joinha, yeah! Deixa o joinha aí porque eu sei que você curte esses vídeos sobre o Megalodon. E agora então se já deixou o joinha e já se inscreveu no canal, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas 3D Marques. O palhaçal, né? O fóssil molo! E mesmo após milhares de anos da extinção desse gigantesco tubarão, alguns cientistas ainda continuam estudando para descobrir ainda mais a respeito dessa lenda do mar. E agora, no dia 17 de agosto de 2022, um novo estudo sobre ele, o Megalodon, foi publicado, que traz atualizações sobre o seu tamanho e seus hábitos nos mares. Esse estudo novo, galera, foi feito por cientistas estadunidenses, britânicos e também sul-africanos. E esse estudo foi publicado na revista científica Science Advances. Então galera, pra fazer esse estudo, o que que eles fizeram? Eles fizeram um modelo 3D com base nos fósseis encontrados do Megalodon. Pra assim, galera, poder saber como ele poderia ser na vida real. Mas não foi tão fácil assim como parece, pessoal. Porque não existem muitos fósseis decentes do Megalodon. A maioria dos fósseis que são encontrados são fósseis dos dentes. Então eles fizeram o 3D baseado na coluna vertebral que foi encontrada. E também utilizou de alguns fósseis dentários. E essa modelagem 3D, galera, precisou ser feita com muito cuidado. Para que ela não ficasse nem maior ou nem menor do que ela deveria ser. Pra assim, né galera, a gente ter uma noção do mais real possível de como seria, né, de como foi o Megalodon. E a ponto de curiosidade, essa espinha dorsal que foi utilizada era do gênero Ótodos. O Ótodos Megalodon. Inclusive, galera, esse que estamos mostrando pra vocês é o primeiro 3D do Megalodon que foi aprovado pela ciência. E isso quer dizer que esse 3D é o Megalodon mais próximo da realidade que nós temos até o momento. O que acaba revelando informações mais legais e inovadoras. Além do seu tamanho e do peso, foi possível descobrir também como ele se alimentava. E também como ele se movia no mar. Esse modelo 3D tinha um comprimento de 15 metros e ultrapassava 67 toneladas de peso. E segundo os cientistas que estudaram esse caso e até trabalharam no projeto 3D, eles acreditam que existiram espécies ainda maiores do que essa, já que já foram encontrados fósseis 50% maior do que a vértebra que foi usado pra fazer esse projeto 3D. E por conta então do seu tamanho, e também do peso, foi possível descobrir que ele era capaz de devorar as suas presas com apenas algumas bocadas. E não eram peixinhos ou coisas pequenas não, galera. Eram presas de até 8 metros de comprimento. Eles então podiam comer presas inteiras do tamanho de uma orca. Outra coisa impressionante que foi descoberta foi o volume estomacal desse bicho, que podia chegar até 10 mil litros. O que é 10 mil litros? Geralmente uma piscina de 10 mil litros possui de 5 metros por 2 metros e 30, dentro da barriga do bicho. Então galera, esse 3D é muito importante, porque confirma que o megalodon não foi uma lenda. O gigantesco predador dos mares realmente existiu, e ele de fato era grande, veloz e perigoso. A gente disse que ele podia comer facilmente uma orca, né galera? Pois então, com apenas 5 mordidas, a orca já era. Já estava lá dentro da barriga dele, nadando na piscina interna. Na piscina de 10 mil litros. E depois de comer um bicho de até 8 metros, com a barriga cheia, o megalodon podia ficar tranquilo, nadando por aí por 2 meses, sem precisar se alimentar. Outra coisa que foi descoberta, galera, é que o megalodon, ele tinha um papel ecológico muito importante. Porque além de poder comer qualquer criatura que existia no mar, ele era um predador transoceânico. Ou seja, ele podia atravessar os oceanos do mundo sem nenhum problema. Podendo assim levar vários nutrientes de uma região para a outra. O que ajudava a cadeia alimentar nos mares. Porque para e pensa, né galera? Como ele comia muito e comiam presas gigantes, os restos dessas presas podiam alimentar várias outras criaturas marinhas. E é capaz também, quando ele se mudava de um lugar para outro, Esparramava, né? É, e outros bichinhos iam junto com ele, seguindo. Comendo ali. É, ia mudava. Olha, o ônibus gigante do megalodon tá partindo. Vamos junto. E com isso, galera, olha que interessante. Alguns cientistas acreditam que depois que ele foi extinto, essa distribuição de nutrientes acabou encerrando. E a sua extinção, então, pode ter afetado algumas criaturas. Prejudicou algumas, mas também beneficiou outras. Que depois que ele partiu, acabou abrindo espaço para algumas espécies evoluírem. Tá, mas a gente acabou de falar que ele era gigante, que ele comia praticamente qualquer bicho que existia no mar. Então, galera, como que um bicho desse foi extinto? Né, já que ele batia de frente com qualquer outro. Por mais que podia comer qualquer coisa, não era tão fácil encontrar presas gigantes dando bobeira por aí. Isso porque quanto maior o bicho, maior a sua necessidade de comer. E no reino animal, não existem tantas criaturas predadoras gigantes. Porque com o passar do tempo, elas vão deixando de existir. É muito mais fácil existir vários peixinhos pequenos do que ter vários tubarões gigantes. E isso se dá ao fato do seu banquete ser muito farto. Ou seja, uma hora ou outra vai faltar comida. Seja por causa de períodos que está faltando alimento, ou também porque o tubarão foi para algum lugar que não tem alimento grande. Então, galera, mesmo sendo o incrível, o mais veloz, o imbatível, o mais perigoso de todos, o megalodon precisava comer. E nem sempre tinha comida em abundância para ele comer à vontade. Então, galera, um dos fatores mais fortes da extinção do megalodon foi a falta de comida. E também, alguns cientistas acreditam que as mudanças no nível do mar podem ter influenciado na extinção desses gigantes. Eles estão acima dos predadores modernos. Ou seja, eles comiam ainda mais, obviamente, porque eles eram maiores. Mas, por exemplo, os tubarões brancos hoje em dia, eles estão no topo da cadeia alimentar, mas eles comem ali de boa porque eles não são gigantes. Gigantes. Não era toda hora que se encontravam coisas gigantes. Mas quando esse bicho estava de barriga cheia, ninguém o segurava. O problema mesmo foi que, com o passar dos anos, ele não conseguia ficar de barriga cheia. E aí, ele deixou de existir há 3 milhões de anos. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Novas revelações, novas descobertas, com mais precisão a respeito do megalodon. Veja o seu like se não deixou no coletivo de vídeo, se inscreva no canal, é de graça, só se inscrever aí. E envie também esse vídeo para outra pessoa assistir também. Nós, galera, vamos ficando por aqui. E isso tudo, pessoal. Valeu! E aí